Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais, como já bateu Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito e me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo o contato Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Quando você quiser, Deus, sabendo o que eu te culparia Quando você quiser entrar, como pode em mim confiar E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito e me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo o contato De seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego O meu fôlego Tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai Pai Eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Tua voz ecoa em meu ser Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória e poder Me envolva com Tua glória e poder Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais perto Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de Tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei 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 Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Oh, oh, oh Aquenta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz O que é da minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda no teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim eu sei Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Eu vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Eu estou ao meu lado Me segurando Me assegurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem De que tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Vem 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 Eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso É teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar O que você me diz Por que está batida Oh, minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Por que está batida Oh, minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de Ti, não Não, Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus Confia em Deus Confia nele Espere em Deus Confia nele Descansa nele Por que está batida Por que está batida Oh, minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh, minha alma Por que está batida 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 Espere em Deus Por que está batida Por que está batida Por que está batida Espere em Deus Por que está batida Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Cristo Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Teu nome, teu santo nome, Senhor Jesus, e todo ser confessado, louvado seja o teu nome, teu santo nome, Senhor Jesus. Música Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Música Eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo do teu lado eu estou e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Eu cuido de ti. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Tudo bem. Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça a mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços existe um espaço para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E minha fé será recompensada Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa 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 Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansa Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa 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 Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa 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 Meu filho, só precisas descansar Descanse, descanse Só precisas descansar Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secas No vento sem direção Virar um mandarelho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rocam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos por perto É adorar Quando não há recursos É adorar É adorar É adorar Quando lhe faltar Tudo É adorar Acima de tudo Adore a Ele É adorar É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome E adorar E adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos por perto É adorar Quando não há recursos É adorar É adorar É adorar a Deus Quando lhe faltar Tudo Quando lhe faltar Tudo Aquieta a minha alma Faz meu coração Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A queda A queda A queda A minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil E se eu cair A tua mão me levantar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo Algo novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Algo novo Vem me visitar Vem me visitar Hoje aqui Vem me visitar Eu quero conhecer Eu quero viver Algo novo 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 Vem me visitar hoje aqui Tu és bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sobra o teu veia De mim, Deus Pois o bem Que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra invindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Eu te peço Meu Senhor Meu Senhor A tua vida A unção do primeiro amor Como foi Na igreja primitiva Manda avivamento Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Manda avivamento Aviva Senhor A tua obra Manda avivamento Manda avivamento De convenção de almas Sobre este Brasil Sobre este Brasil Manda avivamento Me ajuda Me ajuda Senhor Fazer ruído Pra falar do Seu amor Esse mundo sem luz Que os homens Que os homens reconheçam O sacrifício lá da cruz Que por amor Que por amor Passou Jesus Que a força do pecado Enfraqueça E nos corações Brota o verdadeiro amor Pois feliz Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aviva Senhor A tua obra E no meio dos anos Vem notificar Aviva Senhor A tua obra Manda avivamento Manda avivamento De convenção de almas Sobre o meu Brasil Aviva Senhor A tua obra E no meio dos anos Vem notificar Aviva Senhor A tua obra Manda avivamento Manda avivamento De convenção de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te moldar Está sofrendo Está sofrendo Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando Mas também tá te ensinando Então Toda promessa tem um tempo de espera Mas eu já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Está sofrendo Mas também tá aprendendo Tá machucando Mas também tá te ensinando Então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Não tem um sorriso Te esperando Quando esse dia Quero andar pra sempre Em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma E me derste o direito De conhecer a tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Não mais vivo eu Que eu nasci pra te adorar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Sem ti eu não sou nada Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Te adora Te adora Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adora Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adora Estás aqui Transformando Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Pedra e João Subiram junto a oração Na hora nona Foram buscar o Senhor Todos os dias Era trazido um varão Que era coxo Desde o ventre De sua mãe Há muito tempo Era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta Do tempo chamado Formosa Naquela tarde Algo ali aconteceu Chegaram os homens de Deus Que por ali Que por ali ia passar O coxo o vento Começou então gritar Levanta Me dê uma esmola Me dê uma esmola Pra eu me alimentar Pedra Pedro falou Com toda autoridade Com toda autoridade Não tem prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu vou te dar Levanta Levanta e anda 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 A multidão ficou tão maravilhada Com o milagre ocorrido naquela tarde Pedro falou a toda a multidão Foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó Que o nome do Seu Filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome Dele que o cego enxergou Foi em nome Dele que o morto levantou Foi em nome Dele que o paralítico andou Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado no nome de Jesus Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado no nome de Jesus Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me diga que como filho eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço o teu favor Eu só quis saber de errar Enquanto você cuidava de mim A sua graça A sua graça Me constrange Me diminui Me faz ver como pequeno Sou igual Apensoado pelo teu amor Eu fui Eu fui Eu podia ser melhor Eu podia ser melhor Mas cuida de mim Mas cuida de mim A sua graça A sua graça A sua graça Me constrange Me constrange Me diminui Me faz ver como pequeno Sou igual Apensoado pelo teu amor Eu fui Eu não mereço o teu favor Eu não mereço o teu favor Senhor Eu só quis saber de errar Enquanto você cuidava de mim A sua graça Me constrange Me diminui Me faz ver como pequeno Sou igual Apensoado pelo teu amor Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena A sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Bendice ou minha alma Ao Senhor Bendice ou minha alma Ao Senhor Por tudo que te aceita Em minha vida Bendice ou minha alma Ao Senhor Meu coração Alegre está Pra sua voz ouvir Senhor E pra te adorar Meu coração Alegre está Pra sua voz ouvir Senhor Pra sua voz ouvir Senhor Neste lugar Eu te agradeço Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendice ou minha alma Ao Senhor O Senhor Por tudo que te aceita Em meu viver Bendice ou minha alma Bendice ou minha alma Bendice ou minha alma Ao Senhor Meu coração Meu coração Meu coração Alegre está Pelo Teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Eu nasci pra Te adorar De madrugada me levanto pra orar Sinto alguém Pertinho de mim está E esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer E esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer Ouço Tua voz Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Sinto mais forças Sinto mais forças Sinto mais forças Pra seguir minha jornada Sinto mais forças Sinto mais forças Sinto mais forças Eu sou Tua voz Bem pertinho de mim Dizendo Pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus Sinto o poder Ouço Tua voz Bem pertinho De mim Dizendo Pede o que Quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus De Deus E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus Amém 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 Meu socorro vem do céu, meu socorro vem de Deus, Ele é meu guarda fiel. Se passares pelas águas, não vai se afogar, se passares pelo fogo, chame-te no ladeirás. A seus anjos dará hoje ao teu respeito, para em todos os seus caminhos te guardar. Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões, Ele foi com José, naquela prisão. Com Sadraque, Mesaque, Abê de negro, naquela fornalha, com Ele estava Deus. Se passares pelas águas, não vai se afogar, se passares pelo fogo, chame-te no ladeirás. A seus anjos dará hoje ao teu respeito, para em todos os seus caminhos te guardar. Se passares pelas águas, não vai se afogar, se passares pelo fogo, chame-te no ladeirás. Se passares pelas águas, não vai se afogar, se passares pelo fogo, chame-te no ladeirás. Guarda fiel, meu guarda fiel, guarda fiel, é o Deus de Israel. Guarda fiel, meu guarda fiel, guarda fiel, é o Deus de Israel. Guarda fiel, meu guarda fiel, é o Deus todo poderoso. Meu desejo é Te conhecer Meu desejo é sentir o Teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Igreja Sua presença eu quero ouvir Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Toma as suas mãos Abre-lhe Abre-lhe Eu amo A sua presença eu quero ouvir Eu amo Eu amo Eu amo A sua presença em me, Jesus Eu amo a sua presença em mim Eu amo, eu amo a sua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus 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 Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que amado sou Sei que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz Diz A minha identidade e valor Só encontro em ti Diz que amado sou Eu creio sim Sim que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim Que seguro estou Se frágil eu me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés E a mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei também E diz que amado sou Sim que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Este é o que eu sou É o que eu pertenço a ti O que diz sobre mim É o que diz sobre mim É o que diz sobre mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL